É, né? Que fama, meu irmão. O show foi bom demais. Eu gravei também, você gravou, né? E aí, você, como foi? O convite da Vila Nova, você recebeu de quem, né? Você lembra de quem você recebeu? Do Carlinhos Maga. Foi. E como foi participar da... Assim, porque uma coisa é a escolinha, né? Agora vem um cenário já... É, foi ótimo. Agindo sempre natural. Já tava muito entrosada. A bicha já é, já. Já tava entrosada. É, porque quando a gente tá no meio... É. Quando a gente tá naquele meio que a gente... Eu sei quem é o André, sei quem é a Cacau, sei quem é o Gosa. É, é isso. Agora quando chegam outras pessoas, a gente fica meio que diferente. É. Pronto. Não foi o Multishow. A gente desconstruiu a parada do Multishow filmando a gente. Criam muitas câmeras, pô. Do nada. É verdade. Não era, Cacau? Aí pra gente desconstruir isso com o tempo. Os caras ficarem lá. Tinha maquiador assim? Olha assim, tinha. Pô, tinha um cara pra pegar o fio. Não era, Cacau? Pra pegar o fio assim, pra andar. Tinha jeito pra segurar as costas do cara, pra ela não cair. E elas falaram a cena na hora. Na hora e a gente fazia. Ah. Não tinha decoração de texto. Não tinha roteiro, né? Tinha roteiro, é. O roteiro era com eles mesmos. Eles falavam na hora e a gente fazia. Ele dizia assim, é assim, mas faça do jeito de vocês. É, isso. Porque no começo o Carlinho falou... Porque vocês já são artistas, né? É, o Carlinho falou, faça do jeito de vocês e tal, não foi? É porque normalmente o Carlinho gosta de tudo natural. Natural. Não é inventário. Assim, vou fazer esse texto e você tem que falar o que tem no texto. Não. Fala o que você entendeu. Ele gosta da vida real, né? Da vida real. Da vida real, o que se passa ali. Ele é daquele cara que vai agregando valor na parada que tá acontecendo. Isso. Tá na lama. Vamos filmar a lama. O que é que a lama faz? Escorrega. E o Multishow também foi assim, faça do seu jeito. Só que no Multishow tinha um redator por trás que vinha dizendo assim, olha, você vai ter que botar essa água pra vender hoje. Isso. Agora você se vê no seu texto aí. Inclusive, o primeiro futebol de sabão, né? Ah, foi. O sucesso foi o meu, diga. Foi mesmo. Foi lá, não foi? Foi na Barra? Foi na Barra. O meu protesto foi o maior sucesso. Foi. O primeiro futebol de sabão foi você, eu lembro, pô. Foi, lembra? Então você deu o hype do... Foi, meu amor. Sabe por que eu lembro? Porque ele pediu pra mim fazer um vídeo, você pôr na piscina e estourar um negócio. Isso. Eu lembro desse vídeo. Ele revelou. A vídeo de coisa aí, eu botei aí, quando o Cacá pulou na piscina assim, aí a piscina... Aí o avião vem... Vem, volta da gracena, tá ligado? Tem tsunami, eu falei. Foi, eu vou casar no tsunami. E aí, tipo... Vamos voltar ao Multishow. Do Multishow, o que foi que trouxe de benefício pra sua vida? Porque pra mim, eu trouxe muitas coisas fora do ensinamento. Não. Pra mim, a vida é ensinamentos, né? E aprender a gostar, aprender a lidar com câmeras, aprender a lidar com... Com pessoas também, né? Com pessoas diferentes, pessoas que... Sei lá, passar o melhor pra você, né? Porque a única que recebeu 20 mil foi você, bicho, que eu fiquei sabendo. Recebeu o quê? 20 mil. 20 mil pra ter se tapa, né? Não exponha valores, né? 20 mil pra ter se tapa, né? Porque até hoje eu apanho. Mas o dinheiro foi muito bem-vindo. O meu, né? Não, mas só, apesar... Pode não ter recebido os 20 mil, como você falou. Aquele outro... Mas pelo menos a gente tá daquele conhecimento... E conhecimento. Conhecimento. Deixa quieta, Ravine. E como foi? Porque depois de tudo aconteceu uma cena de vocês assistirem aquele evento, né? Assistirem a vida. E como foi ver, se vê ali no multishow? Ah, foi emocionante, foi. A gente... Eu gostei, eu amei demais. Aí você viu a Cacau ali, que era tímida, agora toda desenrolada, né? Agora toda desenrolada. Na revista, a gente saiu também na revista. Teve até revista, não foi revista, lembra? Foi, saiu. Ah, foi. Tem na casa de mãe, tem ainda revista, né? Ainda tem revista. É, que você saiu de Chiquinha, não foi? Ou não? Não, Chiquinha era a mãe dele, não era... Você saiu de quê? Foi a mãe dele. Ele não saiu de nada, saiu espando manga. Ah, foi, porque teve uma matéria de todo mundo, não foi? Me chupando. Teve uma matéria de todo mundo, não foi, Cacau? Eu lembro, eu lembro. Foi meu chupando manga. Eu lembro esse barato legal. Na pose da mangueira. E aí, se juntou você e a família pra assistir o multishow, como foi ver você na TV? Foi ótimo, né? Mas... Mas o quê? Mas o quê? Não, esse negócio de mais não existe, né? Se foi ótimo, foi ótimo, pô. Não vai mais. Foi ótimo. Não é ótimo, né? Mas mais ótimo ainda foi pra quem, né? Foi o cabeça de tudo, né? Sim, o Carlinhos, né? Eu acho que quando a gente trabalha, a gente quer ver resultados. Resultado, né? Porque eu lembro que a gente chegava muito cedo, mano. Resultado teve, mas não foi pra todo mundo, né? Foi, verdade. Eu lembro que a gente chegava bem cedo. Pra você ver que nem todos participaram, né? Teve muitos lá que assinaram até o papel e não participou do filme. O Dido mesmo, né? O que ele falou aqui. O Palácio Dido e o outro. O Poderosa. A Poderosa. Diz que se arrumaram. Fazer o... Fez com o Miso. Caminhada, gritando. Não saí no monte de chão hoje à noite, às 8 horas. Poderosa, o Máscara e o Amaranha, todos nós três, nós quatro. Aí disse que se reuniu a família, a Poderosa chegou lá e disse que não passou nenhum vulto. A Poderosa só viu o pé, só viu o pé da cena, só o pé, né? Só o pé. Foi verdade. Aí ele disse, eita porra, já, já. Aí disse que ligou pra Josi. Dois segundos de fama. Diz que ligou pra Josi do Tom, Josi. Eu disse, é. Josi, a gente gravou quase uma hora e voltou o mundo de ver. Coitado, viu a vida, eu fiquei morta. Abraço, Poderosa. É o que eu digo, mesma coisa.